Já deu todo aquele rolo com o Eric, fiquei sabendo. Como? O João foi lá em casa ontem e me contou. E se o Eric tá por perto, é confusão na certa. Não tô com psicóloga coisa nenhuma, foi uma sessão e eu já fui liberado. Não precisa mentir pra mim. Você tá me chamando de mentiroso, é? Não, eu não tô te chamando de mentiroso. Olha aqui, Poliana, eu não sou mentiroso coisa nenhuma, você entendeu? Ô, larga ela, macho. Nesta quarta, 5 pras 9 da noite, Poliana Moça.